Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Acabei de subir um vídeo aí no canal Adquirimos aí uma fêmea hamster Novo e filhotinho dela Duas buchudas e um macho Só que tem um porém Conseguimos aí, né, alcançar Os requisitos do YouTube É... Conseguimos aí quase mil e quinhentos inscritos Que é o que o YouTube exige Mil inscritos E quatro mil horas Quatro mil e quatro horas de visualização Aí eu fiz a inscrição E me mandaram lá que não foi aprovado o canal E eles não relatam o motivo E o Flog não vai responder a qualquer pergunta Então... É... Estarei vendo se vocês vão mandar mais alguma resposta Alguma coisa E dependendo eu vou desativar este canal Porque não... Criarei outro Tentarei mais outra vez, né Pegarei os mesmos vídeos aí E colocarei em outro Deixarei... Aí vou conversando com vocês Vou subindo vídeo devagarinho no canal Só pra fazer... Eu tenho um canal que tem dois mil e cinco inscritos Então eu estarei colocando os vídeos nele, né Desde o primeiro vídeo deste canal Até o último agora Pode ser que foi os shorts que estragou com o canal Mas lá fala que o short não atrapalha Porque é... Aonde o requisito que eu fui Foi as horas de visualização Então... É complicado, né Oito meses de muito esforço Oito meses de menos de muita luta Pra vocês aí que estão começando aí Não é fácil É vídeo dia e noite Animal dia e noite Deixei de viajar, de curtir Gastei tanto dinheiro Investi muito mesmo Do bolso próprio Quase vinte galizé Já desfio de quais tudo Quais cem porquinhos Já desfio de quais tudo Dez calopsitas Cinco casal de periquito Ontem comprei o ranço Faltava vinte e quatro horas só pro canal Comprei... É... Voltei trinta e cinco reais ainda, né Eu peguei... A coelha Dois filhotes E tive que voltar com os filhotes pra trás E fiz essa troca, né E fiz essa troca, né Mas... É complicado Fácil não é Tô numa dor de cabeça Que pelo amor de Deus O que é isso que eu vi Saber que todo esse esforço Vai, constrói, corta, mexe, vira, vai Pra cá, vai pra lá Tenta, corre Dias e dias aí Deixando de trabalhar Investindo no canal Investindo, trabalhando, investindo Buscando madeira Trem longe Aplicando no canal Dinheiro Foi oito meses Que eu investi A ação Foi ontem mesmo Eu disse De três filhotes De coelho Aí peguei mais um casal De periquito, né Peguei mais um casalzinho De periquito Me disseram que era Portador de arco-íris É que é um trem muito Vou dizer jeito Muito besta Tem casal de arco-íris A 150 reais Então Eu achei um Um rapaz ali Que tá Abandonando a criação De periquito O três quarto Que é maior que o O australiano Come menos que ele Tem mais valor do que ele Que é tudo Todos os animais Aí Bom, você vai cantar No pedo Todos os pets Aí Só tem valor Só tem valor Na pet shop As coisas da gente Nunca tem valor Não vale nada Olha o rabo desse Que em pézão Aquilo aí Não é de boa Com a balada Esperaria aí Uma notícia Muito boa Aqui Já Ah Tá Com o clínico Acaba com Tanto dinheiro Investimento Baguncei minha vida Todinha Por causa desse canal E querendo ou não Você bagunça Deixa de comprar As coisas pra você Pra investir Porque Confiando Acreditando E É a plataforma Complicada Mais vídeo aí De bobagem Entretenimento Meme Músicas Idiotas E cada coisa aí É monetiza Dá dinheiro Putaria Dá dinheiro Bobagem Dá dinheiro Engano Dá dinheiro Isso é Esforça Tanto E Para quem viu Meu canal Eu acho Que não tem Muita crítica Não É isso aí Eu vou deixar o link Do outro canal Vou deixar o link Do outro canal Na bio Desse canal Vou deixar lá Explicando Vou tentar Pelo menos Mais um mês Que foi para análise Pode levar até 30 dias Não saiu ainda lá A mensagem Que Foi recusado Foi reprovado Mas caiu um e-mail Falando que não Tinha aprovado E minha esposa E minha esposa Teve um sonho Com um quintal Aqui de casa Que tinha muito ovo Até macumba Fizeram aqui Meu Deus do céu Fizeram macumba No quintal de casa Tem loja Com tremês Só o sangue Jesus tem poder Mas não vou desistir Tem um outro canal Com dois mil inscritos O nome disso aí Muitas das vezes É inveja Olho grande Olho gordo De muita gente Inveja E complica Atrasa a vida Da gente Tudo Mas a pessoa Tem mais do que você E te atrasa É complicado Mas é isso aí Vou ficar atento aqui Ver se tem alguma notícia boa Tava até feliz A base de troca Mas Tá pesado Pra mim Daqui a pouco Eu vou Vou abater Nesses daqui Tá pesado Tá difícil Não tem patrocínio algum Não tem ajuda De ninguém É conta própria Mesmo Então Não tem porquê De ficar com Um bicharado Toda dessa Não tem valor Nas pet shops Ontem um rapaz Falando Os criadores Estão desistindo De criar Animais E E aves Porque os pet shops Influenciam a pessoa A comprar Na promessa De De comprar Quando tiver Filhote Comprar Quando tiver Rendendo E tal E Não é assim Que funciona Não E essa É a realidade Farei o possível Para Farei o possível Para manter O canal Vou insistir Por algum Só que agora A frequência de vídeo Vai ser menor Vou estar postando Mais poucos vídeos A frequência Vai ser menor Para eu me esperar Ver se Aparece Outra Outra Oportunidade Talvez Eles colocam Um mês Não sei Vamos ver O que vai virar Mas se não Aprovar A monetização Nesse canal Não tem o porquê De eu investir Nele A gente abre Uma plataforma E gosta dos animais Mas um ponto De monetização Então Não tem Colocarei No outro canal Vou começar Já no outro canal Também Deixarei o link Aqui O canal O canal secundário Deixarei o link Abaixo desse vídeo E na descrição Do canal Então Para você Não perder Mais vídeo Vai no outro canal Vai estar Mais garantido Um abraço Hoje é meio triste Mesmo Para mim Hoje está Mais difícil Mas Um abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau